Música De parceria com o governador Carlos Brandão que fez essa agenda que nos atendeu de forma muito solista e a marca será sempre de unidade, sempre de parceria com todas as instituições Música Uma posse muito disputada, uma posse de unidade onde a gente conseguiu de todos os prefeitos com uma candidatura No momento que nós estamos vivendo de unidade, municipalismo quem vai ganhar com isso é a população Música